Bom dia! Bom dia! A ciência ainda tem um sonho, colocar todos os nutrientes essenciais para a nossa saúde em uma única cápsula. Tudo ao mesmo tempo agora, todas as coisas em um só lugar. Olha, isso pode parecer um sonho distante, mas algumas coisas já são realidade. Por exemplo, o colágeno, que pode ser uma boa alternativa para quem sofre de doenças nas articulações. A gente vai falar sobre isso hoje, suplementos que podem ajudar muito a vida, podem melhorar, por exemplo, a vida de quem quer fortalecer unhas e cabelos. Existem também suplementos, cápsulas, que podem ajudar quem quer ter a proteção na pele, um bronzeado bacana. E também mais uma opção para quem quer ter firmeza na pele, Mariana. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, estão aqui hoje duas dermatologistas. Doutora Denise Steiner, que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Bem-vinda, bom dia! Tudo bem! Doutora Márcia Puccelli, nossa consultora. Bem-vinda, doutora Márcia! Bom dia! Bom dia a todos! E a nutricionista Nádia Rocha Brito. Bem-vinda, Nádia! Obrigada, Mariana! Bom dia! Bom dia! Bom, para a gente começar a nossa conversa hoje, a gente precisa saber uma coisa básica. O que é o colágeno, doutora Márcia? O colágeno é uma proteína de origem animal. Bom, a partir daí a gente precisa saber também onde é que está essa proteína de origem animal nas carnes dos animais, Nádia? A gente encontra fontes de proteína do colágeno em carnes vermelhas, frango e peixes. Agora, o Fernando deu um exemplo aqui, doutora Denise, falou de várias coisas sobre a pele que o colágeno ajuda. Mas colágeno é bom só para a pele? Não, na verdade o colágeno é a proteína mais importante do nosso organismo. Então está também em outras estruturas como as articulações, outros órgãos e também principalmente na pele. Não é só na pele então que o colágeno faz bem. Mas também não há estudos comprovando ainda que ele pode ser um tratamento super eficaz e usado sozinho para quem tem problemas nas articulações. Agora, se aliado a outras cocitas, mas aí sim o colágeno pode fazer diferença. A gente vai conhecer agora a história da Dona Wanda. Quem vai contar para a gente é a Marina Araújo. A Dona Wanda estava com tanta dor no joelho que mal conseguia andar. Tomou colágeno, fez algumas outras coisas e melhorou muito. Há uns dois anos ela vem sentindo dores no joelho esquerdo. É artrose. Subir as escadas de casa e principalmente descê-las tem sido um problema na vida da Dona Wanda. Só que há quatro meses tudo mudou. Por que será? Primeiro ela emagreceu. Acima do peso o joelho trabalha mais, né? Ela mudou a alimentação. Com refeições mais leves e saudáveis, a Dona Wanda perdeu nove quilos. Mas ela acha que o pó de colágeno receitado pela nutricionista também ajudou, melhorou a artrose. Aí eu comecei a tomar, faz de já três para quatro meses. Já dá para sentir uma diferença. Não vou dizer que dá para dançar frevo, né? Mas já faz uma diferença. Eu já consigo descer e subir as escadas da minha casa sem ser assim, de passinho em passinho. Já consigo andar. Quer dizer, não vou dizer que a dor está zero. Não está ainda. Dependendo se eu forçar muito, dá uma fisgadinha. Os estudos da suplementação de colágeno ainda não foram concluídos. É novo isso de que colágeno pode funcionar para a artrose? Dentro de uma tendência funcional, ou seja, de a gente se alimentar com mais próximo das nossas necessidades individuais, o colágeno faz resultado para a artrose, né? A ciência ainda não comprovou, mas o raciocínio é que isso, que você suplementando, você se alimentando com pó de colágeno, você consiga oferecer mais matéria-prima para os tecidos que têm colágeno na sua formação. Você gostou? Gostei muito. Vai continuar tomando? Vou continuar tomando, até quando ela disser já chega, né? Sabe quem gostou também? O cachorro dela. Dona Wanda não podia mais passear com ele. Agora, olha só os dois juntinhos aí de novo. Essa rotina gostosa também ajuda a manter a saúde, não é não? Muito bem, a gente vai aprender hoje aqui, vai entender hoje aqui que o colágeno, além dessa questão estética, ele é importante como um todo, né, doutora Márcia? Um todo. É muito mais do que a gente imagina, né? Sim, vamos lembrar que absolutamente todas as nossas estruturas do corpo levam proteína, são compostas de proteína. Então, nós temos que sempre lembrar que isso tem que vir da onde? Da nossa alimentação. Muitas vezes, nós não estamos nos alimentando de uma forma equilibrada. Então, se você ofertar muito mais matéria-prima para determinadas coisas, você vai ter um resultado melhor, que foi o que aconteceu com a dona Wanda. E a gente vai entender isso agora conhecendo o caminho do colágeno no nosso organismo, não é doutora Márcia? Isso mesmo. Como é que tudo começa? Então, aquele pozinho que a dona Wanda tomou, ela diluiu nessa porção aqui de água e ela ingeriu. As pessoas acham que o colágeno que está sendo ingerido vai direto para a articulação ou direto para a pele. Não vai. Ele vai ser absorvido, chega até o nosso intestino em forma de colágeno. Ali ele vai sofrer uma divisão. Ele vira, então, aminoácidos. Esses aminoácidos são as partículas menores. Eles vão ser absorvidos, então, pela nossa mucosa e distribuída por todo o organismo através da nossa circulação sanguínea. Então, se você está ofertando mais esses aminoácidos para determinadas áreas, o produto final, você vai melhorar a pele, a articulação, o músculo, a pele de uma forma geral. Todos os nossos órgãos serão beneficiados. Tem gente querendo saber mais sobre o colágeno. Vamos dar uma olhada na pergunta que chega da Aline. O colágeno em cápsula tem o mesmo efeito do colágeno em pó? Tem, doutora Denise? Olha, na verdade, o colágeno em pó, normalmente, ele é hidrolisado. Hidrolisado é quando ele é mais partidinho. E você o torna, como já foi dito, mais biodisponível. Você pode absorver com mais facilidade e ofertar para os vários órgãos com mais facilidade também. E tem trabalhos recentes que falam que quando chega na pele esse colágeno partidinho, a pele, o fibroblasto, que é a célula que faz colágeno, talvez interprete que isso existe colágeno quebrado ali e ele vai produzir mais para repor. Então, são teorias novas e interessantes. Como se houvesse uma lesão e aí o organismo trabalha para recuperação? Exatamente, ele dá uma resposta a isso. São trabalhos novos, que ainda não estão totalmente confirmados, mas que podem trazer também novo benefício no tratamento e melhorar a tonicidade da pele. Agora, do ponto de vista da alimentação, Nádia, se a gente comer coisas que têm colágeno, é mais difícil de absorver o colágeno do que tomar esse colágeno em pó? É, a gente tem possibilidade de absorver melhor o colágeno em pó, porque ele tem a quantidade percentual correta para melhorar essa absorção, mas através dos nutrientes também, dos alimentos, também a gente consegue essa alimentação, essa produção do colágeno. O que é importante informar, Mariana, é que na verdade a gente produz mais de 18 tipos de colágeno. Então, esse específico para cartilagem é o colágeno tipo 2 e ele vai formar esses arcos de sustentação na cartilagem, que vai dar realmente o impedimento de um osso bater ao outro. Isso é que beneficia muito a nossa articulação, que é exatamente essas molas. Colágeno tipo 2, ele forma como se fosse uns arcos de sustentação. Então, entre um osso e outro, vai estar a presença dessa cartilagem com a presença desse colágeno, impedindo que um osso bata no outro. E é verdade que o colágeno é tão forte, tão resistente como um fio de aço? É verdade. Ele é muito resistente. O colágeno, depois, após os 30 anos, a gente sabe que tem estudos que a gente tem uma perda gradual dos fibroblastos, que são as células que fazem o colágeno dentro do nosso organismo, né? Mas o colágeno, ele é muito resistente, ele é muito forte, e não só para a articulação, mas também para a pele, firmeza de pele, enfim. É muito importante o consumo de proteína e fontes de colágeno. A gente viu agora 18 tipos de colágeno que existem no nosso organismo. Não é à toa, porque a rede de proteção do colágeno é imensa. A gente tem aqui um exemplo, uma rede, e está vendo aqui os órgãos, as partes do nosso organismo que são protegidas pelo colágeno. Artérias, todos os órgãos, a pele, o músculo, os tendões, as veias, a distribuição de todas as veias pelo corpo, os neurônios e a cartilagem. A Mariana mostrou agora há pouco uma mola de aço para demonstrar a força do colágeno, e agora a gente tem aqui uma outra demonstração com colágeno firme, com ele em dia, dentro da validade. Mas é uma simulação muito interessante, porque é assim que funciona mesmo. Segura aqui, doutora Márcia, estica aí, olha. Dentro do nosso organismo. Vamos fazer, olha. A resistência que é o nosso colágeno, ele não se destrói à toa. Isso a gente, isso que dá a firmeza, a sustentação de praticamente todos os órgãos. Ainda tem mais uma demonstração aqui que o Bottini vai mostrar. Nossa, nossa força. Incrível o Hulk. Não estoura. Não, tem jeito. Não tem jeito. O colágeno é isso? Não é exagero? Não é exagero. Só que ele vai piorando com a idade. Exatamente, por isso que a reposição tola essa importância. Os novembros. Tem pergunta exatamente sobre o tema, sobre a idade. Vamos dar uma olhadinha? Lilian, em que idade é bom começar a se preocupar em reforçar o colágeno? Desde que nasce, a doutora Márcia vai falar. Não, obviamente, nós temos algumas idades que nós sabemos que começam, a gente começa a envelhecer, digamos assim. Mais ou menos ao redor dos 30 anos, nós sabemos que a produção de colágeno começa a diminuir. Lembremos que existem alguns fatores externos, como o fumo, principalmente o sol, que vão diminuir essa possibilidade de fabricação do colágeno pelos nossos fibroblastos, que são essas células. Então, claro que toda a parte externa conta muito. Mas se você, eu sei que você usa filtro solar, você não fuma, então, obviamente, a partir dos 30 anos pode começar essa reposição. Se o Fernando estivesse fazendo essa experiência numa pessoa que já passou dos 60, esse colágeno arrebentaria? Arrebentaria. Os vazinhos dessas pessoas mais velhas rompem com facilidade, por isso os velhinhos têm aquelas manchas roxas. Às vezes, só de tocar um trauma, isso já quase se desmancha. Então, conforme o tempo vai passando, é mais importante que você tenha uma reposição. Porque primeiro você para de produzir, depois você desgasta o que você tem. Então, e o dermatologista faz muitos tratamentos para incentivar o colágeno. Mas a vida inteira a gente vai ingerindo colágeno, até sem perceber e nem preocupar com isso, né? Carne, peixe, né? Enfim, caldo de mocotó, que é muito bom. Tem uma pergunta da internet, doutora Márcia. Vamos ver quem está querendo conversar conosco. É a Kátia. Com que frequência posso tomar cápsulas de colágeno? Gostaria de tomar todo mês. Já que a gente está falando tão bem, é assim? Qualquer um pode sair tomando? Então, o ideal é que tenha uma orientação médica, principalmente porque as pessoas se entusiasmam e vão juntando esses complexos vitamínicos. Então, vem um médico e fala, vem uma nutricionista, vem um amigo, vem a vizinha. Então, é interessante você ter uma orientação, de preferência um médico mais de alguma especialidade. E aí sim você vai ter esse suporte melhor. Qual é o risco de tomar muita cápsula de colágeno? Existe um risco? Ou muito colágeno em pó, por exemplo? Olha, na verdade, o organismo, ele tem a sua inteligência interna. Ele vai aproveitar aquilo que ele necessita. O mais problemático é quando a pessoa começa a substituir. Então, em vez dela ter todos os tipos de alimento, onde ela vai ter as vitaminas também, vai ter os micronutrientes, ou seja, enfim, ela começa só colágeno, 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 substituir e aí você vai ter falta de outras coisas. Mas, em geral, se for só excesso de colágeno, o próprio organismo vai dispensar. Já que a gente está falando, então, sobre alimentos, vamos saber quais são os alimentos que também têm colágeno, que são fontes importantes para o nosso corpo. Primeiro, a gente vai falar da firmeza da pele. Nádia, me ajuda aqui. A gente tem um prato... Vamos lá. Pode ficar desse lado, por favor. A gente tem um prato aqui que eu queria que você descrevesse o que a gente está vendo. Olha, Mariana, eu coloquei um exemplo aqui bem simples, que normalmente a gente consome no dia a dia, mas só para exemplificar que realmente, a alimento comum, a gente tem as fontes de nutrientes importantes, no caso, aqui para a firmeza da pele. Então, esse cardápiozinho aqui, a gente vai ter a presença de flavonoides. Flavonoides. Então, a gente tem aqui flavonoides nessa couve, que além da presença de vitamina C, e ela foi feita no azeite, então tem a presença de azeite aqui. Nós temos também os flavonoides presentes no tomate, na salada, que são todos esses flavonoides, que seriam, eles neutralizam a ação dos radicais livres. Então, eles também ajudam na firmeza da pele. Por isso é que eles ajudam na firmeza da pele. Então, aqui a gente também tem o licopeno. Vamos ver. O licopeno. Fontes de proteína. Vitamina E. Vitamina E. A vitamina C, a gente encontra ela na salada. Aqui a gente tem alface, tomate, cebola e alho. E ali a gente tem arroz, feijão e um bife e a couve, que você já falou. Exatamente. Vitamina E e vitamina C também são importantes para a firmeza da pele? São, eles são radicais, eles combatem os radicais livres, então eles são antioxidantes que agem exatamente neutralizando a ação dos radicais livres, que prejudicam a pele, né? Uma coisa importante é que o alho tem uma substância presente no alho, chamada alicina, que ela é, neutraliza também a ação dos radicais livres. Então, a gente não percebe, quando a gente prepara um bife, um arroz, um feijão com alho, a gente está incrementando essa alimentação com fontes de nutrientes importantes. Não precisa, então, ser o alho cru, pode ser o alho usado na preparação dos alimentos. Pode ser o alho usado na preparação dos alimentos. Pergunta do nosso auditório virtual. Tomar cápsula de gelatina e comer gelatina tem o mesmo efeito? Alessandro, aqui de São Paulo, quer saber. Alessandro, a gente vai falar sobre a gelatina daqui a pouquinho, você vai se surpreender. É, porque agora a gente vai se surpreender com outra coisa. A Larissa Castro, lá de Ribeirão Preto, vai falar sobre suplementos com colágeno que estão disponíveis em várias farmácias, normalmente farmácias mais completas. Mas qual seria a idade de começar a tomar o colágeno? Presta atenção na reportagem e no rosto dessa moça que vai aparecer agora. Marcela começou a tomar colágeno há dois anos por sugestão de uma amiga. Nas linhas de expressões, melhorou bastante, ajudou muito. Não é que estica, mas melhora, principalmente na hora que você abre um sorriso, já não marca tanto. Ao longo da vida, a gente vai perdendo colágeno. É um processo natural que dá para compensar. Afinal, quem não quer dar uma atrasadinha no relógio, né? Nas farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais, é possível encontrar o colágeno em cápsula, em pó, líquido e até bala de colágeno. E aí, qual escolher? A dúvida mais importante, na verdade, é outra. A partir de que idade vale a pena? Na pele, nós notamos, a partir dos 25, 30 anos, a degradação progressiva do colágeno, uma mudança na estrutura do colágeno. Isso se reflete exteriormente pela mudança na aparência da pele. O dermatologista diz que o ideal é consumir de 5 a 10 gramas por dia, nem menos e, principalmente, nem mais. A gente não pode ter uma ingestão excessiva de proteínas também, porque isso sobrecarrega os rins. Pode levar também à formação de cálculos e algumas pessoas predispostas pode aumentar o ácido úrico também. Sair comprando sem passar no médico é um risco. Até porque o colágeno que vem da alimentação também conta. É importante não substituir. É, o importante é usar como um suplemento, não deixando de lado os nutrientes que a gente encontra em uma alimentação equilibrada. Alertas importantes que a Alissa Castro fez, quer dizer, quem tem problema de pedra no rim, cálculo renal ou ácido úrico, não deve tomar cápsula de colágeno, então? Não, porque é uma fonte de proteína, Mariana. E a proteína, ela é absorvida pelo organismo e filtrada pelos rins. Então, se você consumir em excesso, você vai estar sobrecarregando os rins. Mais pergunta do nosso auditório virtual. Tomar colágeno em pó vai diminuir a flacidez do meu corpo? Janice quer saber. Doutora Marcia, e aí? Então, Janice, com certeza vai diminuir, mas não vai eliminar completamente só pelo fato de você estar ingerindo o colágeno. Existem outras possibilidades de você estar fazendo também algumas outras coisas, como, por exemplo, atividade física, não tomar sol, então, e aí melhorar a sua vida de uma forma geral. Mas que o colágeno melhora muito a flacidez, isso é comprovado visualmente. Doutora Marcia, tem creme de colágeno também? A gente viu que tem bala, tem vários outros produtos. O creme de colágeno, propriamente dito, a gente usa muito pouco. O que nós usamos são coisas que estimulem o colágeno. Então, esses cremes, a dermatologia, então, é mestra nisso. E incentivar, fazer com que os nossos fibroblastos, que são as nossas células, aí sim, eles vão produzir o nosso colágeno. Porque o colágeno que você estiver passando só no seu corpo, ele não consegue ser absorvido pela pele. O creme de ácido retinóico, ele estimula a colágeno. Então, você tem que escolher, às vezes, aquilo que estimula, em vez de colocar o próprio, porque ele não tem absorção. Mas quer dizer, então, que para a firmeza da pele, vale mais ou menos aquilo que a gente falou sobre também as doenças das articulações. Não adianta fazer uma coisa, né? Tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Milagre ainda não está existindo, né? Ainda não. Não tem milagre. Agora, tem alimentos que ajudam a melhorar o bronzeamento e também a proteger a pele. Vamos dar uma olhada aqui no nosso segundo cardápio. Esse suco tem o quê? Esse suco é feito de laranja e cenoura, Mariana. E aqui a gente tem o macarrão bolognese. O macarrão bolognese, uma saladinha de agrião com trigo. Então, aqui de cara, a gente já tem a presença do beta-caroteno, né? Beta-caroteno. Beta-caroteno. Que é um antioxidante que favorece muito na produção de melanina e na ação contra os radicais livres, né? E o bronzeado fica mais bonito quando você tem mais beta-caroteno. O bronzeado fica muito mais bonito. Então, aqui a gente também tem a presença do licopeno. No molho de tomate? No molho de tomate. A proteína, propriamente dita, a fonte também direta de carboidrato, porque esse molho aqui, ele é feito com carne moída, né? Então, ele tem aqui a fonte de proteína também. E aí, vale o quê? Vitamina C e E? Vitamina C e E também nós temos aqui. E, principalmente, a vitamina E é presente no trigo. Então, a gente tem aqui uma salada com diferencial, que é um trigo com tomate picadinho, que a gente tem a vitamina E. Normalmente, a gente tempera e eu até aconselho a fazer o uso do azeite para temperar as nossas saladas, que tem muita presença de vitamina E, que é um antioxidante. Muito bem. A gente tem uma pergunta da internet que tem uma... E aí, vamos lá.